Gente, tava lendo aqui um comentário da Marcela Lopes, né, falando assim pra mim que, tava vendo uns vídeos antigos meus, e eu estava com um corpo muito bonito, né, que é pra mim voltar a fazer dieta, pra mim não me desleixar, não, né, e assumir as rédeas da minha vida novamente. Ai, ai, Marcela, te falar aqui uma coisa, minha querida, se eu pudesse assim, eu jamais teria compartilhado esses tipos de assuntos aqui na internet, né, como uma assistente social minha disse um dia, que eu abria a ferida pra vocês colocarem o dedo. O corpo alheio não pertence a outra pessoa, pertence a ela própria, né, então ela que decide o que é melhor pra ela, de nenhuma forma eu estou uma pessoa desleixada. Eu parei de fazer a minha rotina que era exausta pra me dedicar aos vídeos, né, e você só tá aqui nesse canal, é graças eu ter parado a minha rotina pra estar aqui nesse canal, entendeu? Outra coisa, gente, falar que os outros é desleixado, né, você chegar no canal dos outros, falar que os outros é desleixado, que que é isso, gente do céu? E sabe uma coisa que eu acho assim, gente, impressionante? Toda vez que eu tenho algo pra comemorar, tipo agora 100 mil seguidores, YouTube tirou as minhas restrições, vem uma pessoa já aqui falar do meu peso. Eu sempre disse pra vocês que eu não era uma pessoa magra, que eu estava uma pessoa magra, né, é diferente, né? E se eu pudesse te falar mais ainda, Marcela e companhia limitada, eu não teria feito a última dieta que eu fiz, porque de nada me acrescentou e só trouxe problemas na minha vida, problemas esses que eu enfrento até hoje. Tá bom? Eu sei o que é melhor pra minha vida. Quando assim eu decidir, eu decidir que eu quero emagrecer, quero fazer uma dieta, eu vou lá emagrecer e eu vou fazer uma dieta. Marcela, e você, como é que você tá aí? Será que você tá seguindo uma dieta? Será que seu corpo tá tudo aí em cima pra você vir falar do corpo dos outros aqui na internet? Né? Que tipo de pessoa é você pra você falar do corpo alheio? Aliás, nunca tive meu corpo bonito não, viu? Quando eu emagreci ainda dessa última vez, ficou cheio de pelanca e isso me trazia muita vergonha, postava vídeos fazendo exercício e o povo também vinha aqui no meu canal pra me criticar, pra me avacalhar, chamava o meu corpo mesmo magro de toicinho. Como vocês podem ver, de nada acrescentou na minha vida, mas você chegar aqui no meu canal e vir me chamar aqui de desleixada, desleixada, que eu sou uma pessoa desleixada, que isso, e que eu não tô com as rédeas da minha vida, se eu não tô com as rédeas da minha vida, quem que vai ter, né? A gente deve primeiro pensar antes de escrever, pra gente não sair falando merda aí da vida dos outros em internet. Viu, gente? Porque a gente não quer que os outros falem da gente, primeiro a gente deve se calar, né? E se olhar no espelho e pensar, nossa, será que comigo tá tão bem assim? Será que tá tudo bem com a minha saúde? Será que eu tenho um corpo tão assim perfeito e maravilhoso pra eu entrar em canal alheio, pra eu entrar em rede social e vir falar de uma outra pessoa? Né, gente? Né, gente? Comentário mais cholo, eu acho esse tipo de comentário assim, desleixada, que eu tô uma pessoa desleixada, né? Desânimo, me dá é desânimo. Sabe a minha luta assim, pra eu ser uma pessoa reconhecida na internet? Aí vem uma pessoa igual você, Marcela, pra falar que eu tô com um corpo desleixada, que eu tô com um corpo desleixada, eu tô com um corpo que eu sempre tive, sempre fui uma pessoa obesa, eu sempre fui uma pessoa gorda, G-O-R-D-A. Né? Que coisa! Né, gente? O que que você ganha vindo falar de uma outra pessoa? Ai, saúde! Mas será que a sua saúde, você que tá aí falando de mim, será que a sua saúde está tão bem assim pra você vir aqui falar de mim e falar que eu tô uma pessoa desleixada com o corpo? E que culto ao corpo é esse? Que você vem aqui impor pra que eu tenha, né? Porque pra chegar no corpo que eu estava, mesmo com as pelancas, eu deixei de fazer muita coisa que eu queria, de comer muita coisa que eu queria, e agora, gente, eu nunca comi tanta coisa que eu queria quando eu estava com vontade, na hora que eu estava com vontade, quando eu quis comer. Como agora, viu? Eu posso morrer amanhã, gente, eu posso morrer amanhã, mas saibam que esta época da minha vida agora, que eu engordei dessa outra vez, foi a época que eu fui mais feliz e que eu comi tudo que eu senti vontade. Quando eu era criança, os familiares iam na escola pra proibir as cantineiras de deixar eu repetir duas vezes. E aqui na minha casa, Marcela e Companhia Limitada, eu como o que eu quero, eu repito quantas vezes eu quero, eu repito duas vezes, eu chego em casa, eu vou jantar, eu vou comer o arroz, eu vou comer o que eu quero. Por quê? Porque eu sinto vontade, porque eu tenho prazer na comida, porque eu gosto de me alimentar, porque eu sou feliz assim e não vejo nenhum problema nisso. Ai, nossa, mas está muito ofendidinha com o que eu estou falando. E não é pra ficar, não? Quando você vem aqui colocar as suas regras, impor as suas regras com o meu corpo, que não te pertence? Mas, Marcela, no seu perfil aqui, que você comentou isso pra mim, você não tem nem foto, né? Que tipo de pessoa é esse que cultuou o corpo, que não posta nem foto, né? E que hipocrisia é essa, gente, de sociedade, de querer impor um corpo perfeito pra mim? Será que você tem aí um corpo tão perfeito, tão bonito? Que corpo? Sendo que nem corpo eu também mostrava tanto assim, em rede social. Tava olhando uns vídeos antigos meu, justamente, vídeos antigos, não faz parte mais da minha realidade, aliás, nunca teve. Só da realidade que eu queria mostrar pra vocês que não era a minha, né? Imposta aí por essa sociedade que vocês fazem parte, né? De corpos perfeitos. Corpos perfeitos não existe. Aqui existe o meu corpo, com muita pelanca e muita carne. Entendeu? Gente, isso me irrita. Toda vez que eu tô pra comemorar uma coisa boa, uma coisa alegre na minha vida, vem gente aqui pra avacalhar, pra acabar com o meu momento, pra destruir o meu momento. Falar agora de corpo, de obesidade, que que é isso? Quando eu quiser emagrecer, eu vou emagrecer pela minha vontade própria. Né? Pela minha vontade própria. Né? E aí, se eu tivesse ido lá, continuado com as minhas caminhadas longas daqui, etc e tal, eu não teria chegado agora nessa conquista aqui, que eu acabei de conquistar aqui agora, 100 mil seguidores, que eu me dediquei mais aos vídeos do que as minhas próprias rotinas mesmo. Quem tem que saber da minha saúde sou eu, não é você e nem ninguém não. Entendeu? Nossa, gente, fico chateada. Chateada. Toda vez que eu venho aqui comemorar alguma coisa, querer falar alguma coisa, aparece gente aqui pra me avacalhar e falar de corpo. Ah, pelo amor de Deus.